A Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte apresentou os resultados da campanha AndeSeguro. Em três meses de mobilização, houve redução de mais de 10% no número de acidentes envolvendo motos. Realizada entre os meses de agosto e outubro deste ano, a campanha educativa trouxe números animadores. Segundo os levantamentos, a mudança no comportamento de motociclistas na capital reduziu em 14% o número de acidentes. Essa melhoria, essa redução dos gastos, essa manutenção da vida da pessoa, essa condição da mobilidade em Belo Horizonte, todos esses aspectos, a gente já falou também da segurança, então é importante a gente estar participando junto com o poder executivo, com o poder legislativo e a sociedade civil organizada fazendo com que isso traga melhorias. Na terceira edição, a iniciativa orienta e analisa o comportamento de motociclistas, bem como o uso de equipamentos indispensáveis na condução das motos. Entre as melhorias observadas no comportamento de motociclistas, destaque para a utilização de luvas. Aumentou em 263% na comparação entre 2015 e com 2016. Jaquetas e calçados adequados também passaram a fazer parte da prevenção. Nosso objetivo é realmente conscientizar o motociclista com relação à importância do uso de equipamento de segurança, da manutenção preventiva da motocicleta dele, para que ele e a motocicleta estejam aptos a uma pilotagem segura. A apresentação dos resultados contou com a presença de parceiros de trabalho, representantes do Detran, BH Trans e da Associação de Motociclistas de Minas Gerais, que comentaram os resultados apresentados na campanha conjunta com a CDL. Nós estamos muito felizes de saber que Belo Horizonte é um dos poucos municípios no Brasil em que o número de acidentes com motociclistas está caindo. Então ainda tem três anos já que está caindo, tanto pelos dados apresentados aqui, como os que a gente tem acesso através do Detran, entendeu? E acho que é uma ótima notícia, que o número de motos aumenta, mas o número de vítimas de acidentes está reduzindo. Comportamento, conscientização, mudança de hábitos, pequenos hábitos, utilização de luva, mesmo equipamentos que não são obrigatórios, podem salvar vidas e evitar um acidente mais grave. O presidente da Associação de Motociclistas e Ciclistas de Minas Gerais também analisou os números, segundo ele, fundamentais para reforçar o comportamento de prevenção dos motociclistas e a diminuição dos registros de acidentes pela FEMIG. 2.200 registros e 49 mortes entre julho e outubro desse ano. O motocicleta é um veículo perigoso. Ao subir nele, tem que tomar muito cuidado, tem que ter bastante informação e bastante calma no trânsito, porque nós estamos vendo pelos dados aí, apesar de serem animadores, mas ainda, para nós, tem que se abaixar bastante ainda. É uma luta diária e, como já foi dito aqui, esses números nos incentivam a lutar mais, porque nós estamos no caminho certo e é um indicador que a nossa luta está dando resultado. Obrigado.